Liberais, boa tarde. Agora sim. As coisas são o que são e temos que reconhecer como elas são. Somos muito melhores a fazer programas políticos do que a aprovar estatutos. Eu sei que há muitos dos agradecimentos que vou fazer que já estão gastos, mas cabe-me fazê-los e não ficaria bem com a minha consciência se não os fizesse. Em primeiro lugar, um enorme agradecimento à mesa pela condução dos trabalhos. Um enorme agradecimento também a toda a organização dos trabalhos durante estes dois dias e aos voluntários que apoiaram essa organização. Muito obrigado. Um agradecimento muito especial a todos os membros da Iniciativa Liberal. Às centenas que quiseram participar nestes trabalhos, presencialmente ou de forma remota, e que estiveram ao longo destes dois dias interessados, disponíveis, motivados para discutir aspectos centrais da vida política da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, sem exceção, que estiveram envolvidos ao longo de muitos meses na elaboração e na sugestão de propostas para as duas versões de alteração dos estatutos que aqui foram discutidas. Muito obrigado a todos pelo vosso contributo. E muito obrigado também a todos os que estiveram envolvidos na elaboração do programa político. Aqui já foi dito. A Ana Martins, o António Costa Amaral, o João Caetano Dias, o Bernardo Blanco e o André Abrantes Amaral. Muito obrigado. E para terminar os agradecimentos, e não menos importante, a todos aqueles que contribuíram para este programa político, com mais de 500 sugestões que foram, em bom rigor, muitas vezes incorporadas e necessárias para melhorar aquilo que foi este extraordinário programa político aqui apresentado, que mereceu a aclamação da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Esta convenção estatutária marca, em minha opinião, o fim de um ciclo de cerca de seis anos da Iniciativa Liberal, que medeia entre o princípio dos princípios e todo o caminho que levou à Iniciativa Liberal a alcançar a quarta posição política, a estar presente em todos os Parlamentos e a ter um crescimento continuado da sua expressão eleitoral. A partir de agora, olhamos para o futuro, olhamos para um novo ciclo da Iniciativa Liberal. E esse novo ciclo, por decisão soberana dos membros da Iniciativa Liberal, reunida em plenário, faz-se com os estatutos que já tínhamos e com um novo programa político. Esse programa político assenta em ideias fundamentais. A liberdade individual. E eu, sobre a liberdade individual, queria salientar um ponto que me parece muito importante. A liberdade individual faz-se também com cidadãos informados e com órgãos de comunicação social que contribuem para o esclarecimento e para a informação. Ora bem, e quero aproveitar também, para mais um agradecimento, que é agradecer aos órgãos de comunicação social que acompanharam estas sessões que aqui tivemos. Mas quero salientar o seguinte, essa liberdade individual que se expressa de tantas maneiras que nós prezamos tudo e que se fundamenta também nessa cidadania informada e esclarecida em que os órgãos de comunicação social são determinantes, essa liberdade passa também por não termos a intromissão do Estado nos órgãos de comunicação social. E quero, portanto, ser aqui muito claro. Nós, na iniciativa liberal, recusamos toda a intenção de apoios estatais aos órgãos de comunicação social porque isso limita a sua independência. Programa político assente na propriedade privada porque a propriedade privada é a forma última de exceder a liberdade. Somos livres quando podemos ter e quando é respeitado aquilo que podemos ter. Não prescindimos, como liberais, da propriedade privada como aspecto fundador da nossa liberdade. Programa político assente na ideia de igualdade de oportunidades. E sobre a igualdade de oportunidades é muito importante falar de educação. A Matilde disse-nos há pouco que o próximo ano letivo corre o risco de ser um dos que começa pior dos últimos anos. Mas, independentemente disso, há questões prévias que, como liberais, temos que sublinhar. É absolutamente inaceitável que a escola que os filhos de Portugal frequentam seja terminada não pela escolha das famílias, mas pelo Código Postal. Não há nada mais iliberal do que terminar a escolha pelo Código Postal. E é a partir daí do princípio da liberdade de escolha na educação, educação fundamental para que o elevador social funcione, que passa pelo Código Postal não ser determinante, mas ter a escolha da família, por a comunidade educativa ter autonomia para escolher os percursos educativos, os programas, os currículos, as abordagens. É por tudo isso que nós continuaremos a lutar, porque nós não podemos admitir como liberais que em Portugal, ainda hoje, se tarde mais de 4 ou 5 décadas a contrariar o ciclo de pobreza. Não é possível continuar a aceitar um país onde cerca de 2 milhões de pessoas continuam na pobreza e isso passa, seguramente, por termos uma educação completamente diferente daquela que temos tido. Programa político que assenta no princípio da liberdade. Liberdade para todos em Portugal, mas para todos também fora de Portugal. Liberdade para a Cuba, do Alberto. Alberto, libertar para a Cuba! Obrigada! Liberdade para a Rússia, para a Rússia do Pavel. E liberdade para a Ucrânia da Lina Kulakova. Liberdade para a Ucrânia! Aplausos Liberdade para todos em Portugal. E liberdade recordando os bons princípios liberais dos cidadãos perante o Estado. E deixem-me ser muito claro. É inadmissível que tenhamos em Portugal cidadãos detidos mais tempo do que a lei permite. É inaceitável que tenhamos cidadãos, sejam eles quais forem, sujeitos a escutas durante 4 anos. Um partido liberal não tolera esta situação. E sim, eu percebo que toda esta tentativa de atacar o Ministério Público, de pôr em causa a Justiça, de falar outra vez de uma reforma da Justiça que muitas vezes é um chavão para nada se fazer, tem um propósito, que é fazer com que aqueles que hoje estão na mira da Justiça pareçam inocentes. Não é essa a nossa função, determinar se são ou não inocentes. Mas uma coisa, podemos ter a certeza, é que cidadãos perseguidos pelo Estado não são aceitáveis por um partido liberal. Um programa político que afirma a iniciativa liberal como o único partido não estatista do espectro político português representado no Parlamento. É muito difícil, e nós vimos-lo, tirar o Partido Socialista do poder. Mas é igualmente difícil tirar as ideias do poder socialista, mesmo quando não é o Partido Socialista que está no poder. Um programa político que enquadra a atividade da iniciativa liberal, com um objetivo final que é impactar na vida das pessoas, impactar positivamente, permitir-lhes, construam o seu projeto de vida como querem, com quem querem, quando querem e onde querem. E isso, ontem partilhei convosco alguns momentos que vivemos em campanhas eleitorais, guardei um para hoje. Na campanha eleitoral das legislativas 2024, em Braga, fomos visitar os bares da Universidade do Minho e já vínhamos embora. Já estávamos a chegar ao autocarro da liberdade. Quando um miúdo, penso que ele me permite que lhe chame assim, veio a correr ter connosco e disse-nos não se podem ir embora, temos gente lá em cima à vossa espera, têm que vir comigo. E esse caminho que fizemos para ir ter com essa gente que esperava por nós, nesse caminho, Miguel, disse-me que tinha vindo dos Açores, estava a estudar na Universidade do Minho. A mãe tinha muitas dificuldades, era muito difícil para aquela família suportar o custo da presença do Miguel em Braga, na Universidade do Minho. E o Miguel tinha três part times, três part times que fazia para suportar os seus estudos. E eu quero dizer ao Miguel que este é o partido do Miguel, é o partido dos portugueses que trabalham. O partido dos portugueses que trabalham, os portugueses que ambicionam mais, para si, para o seu país. E é também, Joana, o partido das Joanas que hoje nos inspirou com a sua declaração de amor ao partido. Muito obrigado, Joana. O João hoje, quando falou, disse que era importante definirmos a posição face ao governo da AD e que isso às vezes poderia ser um pouco mais difícil, porque muitas vezes, não indo tão longe quanto nós, tendo discrepâncias óbvias, de alguma maneira, vai no caminho que nós defendemos, embora de forma mitigada, de forma menos ambiciosa. Pois eu quero também pronunciar-me sobre isso. E quero perguntar, face às políticas que a AD já anunciou, o que dirão os jovens deste país? O que dirão os jovens deste país que têm um desemprego jovem de 23%? Onde as políticas anunciadas não permitem prever um crescimento económico com a força que nós desejávamos? Que são confrontados sistematicamente com funções mal pagas e funções menos qualificadas do que aquelas que desejam, porque a economia não fez o caminho de mudança para atividades de valor acrescentado que deviam fazer. Que são confrontados e continuarão a ser confrontados com a necessidade de imigrar. Eu quero perguntar o que é que esses jovens pensarão do caminho do país? E quero lhes dizer que nós não os abandonamos. Nós estamos aqui para eles. É pelos jovens que continuaremos a lutar e exigir mais deste país. O que dirão os jovens que procuram casa e que olham para um governo que não tomou as medidas necessárias para resolver o problema do lado da oferta e que as medidas que tomou só agravam o problema de escassez de habitação. Eu quero dizer a esses jovens que cá estaremos com medidas sobre habitação para fazer mais casas, aumentar a oferta porque percebemos o problema da habitação. O que dirão esses jovens quando olham mesmo com o governo da AD para medidas que continuam a exigir que para escolher uma creche privada se tenha antes que determinar que não há vaga no setor social ou no setor público. Eu quero perguntar porque é que não são as famílias que escolhem as creches dos seus filhos e quero dizer a esses casais jovens que cá estamos para defender o seu direito a escolha a escolherem a creche que querem para os seus filhos. O que dirão esses jovens que olham para a frente e têm hoje 24, 26, 28, 30 anos de idade mas sabem que um dia chegarão em Portugal se cá continuarem a ter 36, 40, 45. O que dirão esses jovens pois nós dizemos que é inaceitável que o imposto sobre o rendimento tenha deixado de ser isso mesmo um imposto sobre o rendimento e tenha passado a ser um imposto sobre a idade porque nós queremos que eles tenham sucesso em Portugal enquanto têm menos de 35 anos mas também depois tenham condições para viver a partir dos 35 anos. o que dirão os portugueses qualificados que assistem à nova intenção de criar um regime excepcional para não residentes qualificados que virão com taxas muito mais favoráveis o que dirão esses qualificados que lutaram que se formaram que quiseram subir na vida e agora lhes dizem se estás em Portugal não tens o mesmo direito daqueles que vêm para cá nós não queremos que os que vêm para cá sejam maltratados queremos que sejam bem tratados mas ficamos a saber tratar bem os portugueses qualificados com mais de 35 anos é dar-lhes uma taxa de 20% de IRS pois é isso que nós vamos fazer continuar a lutar por uma taxa única sobre o rendimento que não discrimina nem em função da idade nem em função da origem o que dirão os portugueses que não têm acesso ao ADSE e que não têm rendimentos para contratar um seguro de saúde o que dirão quando constatarem que as filas de espera continuam que o acesso às urgências continua limitado o que dirão quando perceberem que a AD não vai mudar nada de estrutural pois eu digo-lhes aqui estaremos na iniciativa liberal a lutar por uma reforma profunda do sistema de acesso à saúde cá estaremos para eles o que dirão o que dirão os trabalhadores por conta própria que querem também crescer no seu país que contribuem para a riqueza do país contribuem para as suas famílias e que continuam a ser discriminados quer com regras que não fazem sentido quer com regras que são extorsionárias do valor do seu trabalho pois cá estaremos para eles continuar a lutar por eles pela sua capacidade e pelo seu crescimento o que dirão as empresas quando virem que com o governo da AD nada se diz sobre as derramas o que significa continuaremos a ter um IRC progressivo que ao contrário de incentivar o crescimento das empresas pune aqueles que querem crescer connosco não cá estaremos para essas empresas é esta a nossa força a força das ideias a força da nossa vontade de querermos um Portugal sempre melhor de dizermos claramente não há desculpas não há desculpas para não atingirmos a prosperidade que ambicionamos está nas nossas mãos está nas nossas escolhas está nas nossas políticas e este programa político permite-nos continuar a lutar por esse Portugal que desejamos o André Brantes Amaral hoje citava Agostinho da Silva e disse-nos sobre a propósito de Agostinho da Silva como se faz para navegar em mar revolto é olhando o futuro olhando o horizonte é isso que temos na iniciativa liberal as melhores ideias um grande partido e um destino histórico muito obrigado viva a iniciativa liberal viva Portugal